Música Estamos iniciando o plantio de milho em todas as regiões e hoje um problema sério, principalmente o perseguido barriga verde é que deveria ter sido muito bem controlado na cultura da soja mas com certeza está com populações então a importância desse manejo para a cultura do milho e com certeza os grãos são bem superiores em relação à cultura da soja também é importante chamar a atenção em relação à cigarinha do milho hoje o Norte Grosso está presente em todas as regiões algumas regiões com problemas maiores como vetor com a de molho curte, o pesamento páreo do intermínio mas em todas as regiões temos pressões altas principalmente próximas áreas onde teve um dia de sábado nós podemos ter infestações superiores e a importância de monitorar, de fazer o manejo com todas as ferramentas para essa praia e em altas populações podem oferecer o problema de fumagina e com certeza vai influenciar na produtividade do milho uso agrícola, venda sob receituário consulte um agrônomo informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas descarte corretamente as embalagens e restos de produtos e aí Vamos lá.